Ciao ragazzi, come state? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Italiano con i Borgias. Eu sou a Bárbara e hoje vamos fazer exercícios da aula 18, que foi sobre c'è e ci sono. Então, se vocês ainda não viram essa aula, eu vou deixar aqui em cima no card, tá? Vocês vão pra essa aula e depois vocês voltam pra ver se entenderam tudo realmente. Então, bora pros exercícios! Começando! C'è o ci sono. Completo a segunda frase. Então, a gente vai ver cada frase aqui. Vocês têm que completar com c'è o ci sono. Então, é só dar print. E agora a gente vai pras respostas. Lettera A. Sul tábolo, tantam, um quaderno. Um quaderno, singular. Então, a gente viu que é c'è. Sul tábolo, c'è um quaderno. Em cima da mesa, há um caderno. Lettera B. Não, tantam, piu posto per noi. Posto é um substantivo que tá no singular. Então, não c'è. Não c'è piu posto per noi. Então, não há mais lugar para a gente, para nós. Lettera C. Tantam, tutti i nostri amici. Amici, plural. Um amico, due amici. Então, tá no plural. Ci sono tutti i nostri amici. Então, a todos os nossos amigos. Tá bom? Lettera D. Sotto il tavolo, tantam, un gatto. Un gatto, singular. Então, sotto il tavolo, c'è un gatto. Di basso da mesa, há un gatto. Lettera E. Tantam, una persona che ti vuole conoscere. Una persona, então, singular. C'è. C'è una persona che ti vuole conoscere. Lettera F. Su letto, tantam, due malhete. Vocês viram na aula de números que due é dois. Então, a gente já sabe que tá no plural. Su letto, ci sono due malhete. Na cama, há duas camisetas. Lettera D. Acanto alla farmacia, tantam, un bar. Un bar, singular. Então, accanto alla farmacia, c'è un bar. Ao lado da farmacia, há un bar. Lettera H. Non tantam, più pasta. Pasta, singular. A gente viu que è macarrón, tá? Non è a pasta di trabalho, è macarrón, in italiano. Non c'è più pasta. Simbola, c'è. Lettera I. Tantam, dei bambini in mezzo alla strada. Bambini. Dei bambini. Un bambino. Due bambini. In tantam, ancora. Ci sono. Ci sono dei bambini in mezzo alla strada. Lettera Iunga. Nella cucina, tantam, cinque serie. A gente viu que cinque, na aula de números, é cinco. Então, tá no plural, né? Serie, cadeiras. Então, na cozinha, há cinco cadeiras. Ci sono. Plural, então, ci sono. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham acertado bastante com a maioria das questões. Se vocês gostaram, não esqueçam do mi piace, de compartilhar com seus amigos. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima aula. Arrivederci! Tchau, tchau, tchau.